E aí, tudo bem? Tudo certo? Segundo, começando mais um Balanço Geral Manaus, tudo bem? Que bom que você tá aqui com a gente. A partir de agora até 1h25 a gente bate um papo sobre diversos assuntos e quero você participando com a gente depois desse dia movimentado que foi o dia de ontem, dia de eleição e ó, ufa, respira! Segunda-feira pós-eleição, todo mundo ainda, tem gente que foi comemorar, tem gente que foi chorar, tem gente que fez muita coisa e daqui a pouquinho eu vou trazer pra você a cobertura completa do dia de ontem. Ontem nós tivemos aqui toda uma equipe trabalhando pra mostrar pra você quem são os candidatos que vão pro segundo turno, quem foram os candidatos eleitos.